E aí, preparado para um programa animal? Eu sou Cristina Jaber e esse é o Bicho Mania! E a gente trabalha com a cultura com as agulhas, né? As famosas agulhas que várias pessoas têm medo, né? Estamos em Salto de Pirapora, interior de São Paulo, para conhecer a Giovana e o melhor amigo dela. Ele tem algum apelido? Reginho. Reginho, gente, mais fácil. Facilita, inclusive, a minha vida. Não, eu dou banho nele, mas... Você que dá banho? É, eu sou. Eu trago shampoo de casa, condicionador, verdade. Mas não é shampoo de gente. É, é o meu shampoo, para ficar cheiroso. Bicho Mania quer saber, que bicho você tem? O nariz. Gente, que coisa mais fofa. Ah, eu queria carregar. Será que eu consigo? Posso deixar o microfone? Vou deixar o microfone aqui um pouquinho. E eu vou carregar, porque eu não estou aguentando. Ter um animal é uma super responsabilidade. Então, você vai ter um bicho desde que você possa cuidar, tratar, dar carinho, dar amor, às vezes até levar passear. Em breve, programa Bicho Mania. Fique ligado! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto